Seja muito bem-vindo a mais um vídeo e quero abordar um assunto que poucos artistas comentam hoje em dia, que pode ajudar muitos que estão iniciando na aerografia. Vou te ensinar agora como realizar a escolha correta do seu primeiro aerógrafo e descubra como evitar escolher aerógrafos ruins que pode quebrar em pouco tempo de uso ou até vir quebrado. Quando estava começando na aerografia, passei mais de dois dias procurando e pesquisando sobre os diversos aerógrafos que poderia comprar para começar. O meu maior medo era comprar aerógrafos errados e não conseguir usar para o tipo de trabalho que gostaria de fazer. Tinha muito medo de não chegar na minha casa, até mesmo chegar quebrado, como já aconteceu. Esses são alguns dos problemas e medos que todos têm ao iniciar na aerografia. Não saber o que é necessário para fazer de forma correta seus desenhos e não cometer erros é um passo que precisa de um pouco de conhecimento. Quero te ajudar na escolha do seu primeiro aerógrafo e quero te apresentar alguns dos problemas mais comuns que tive ao fazer a compra de aerógrafos de baixo custo. Você vai conhecer aerógrafos bons e que realmente vale a pena você investir, que vai durar por bastante tempo se souber cuidar. Vai perceber que algumas compras não valem a pena. Se você não sabe qual aerógrafo escolher diante das várias opções que temos hoje em dia para comprar, vou te mostrar a durabilidade de alguns dos modelos que as pessoas estão procurando comprar. Você vai se surpreender com o que vou lhe apresentar e que em algumas situações vai valer a pena para você que tem pouco dinheiro ou está começando na aerografia. Se você quer se tornar um artista respeitado e ter a oportunidade de ganhar R$ 2.834,35 por mês, faça o download do livro O Segredo para Ser um Artista Respeitado e comece já. Link na descrição do vídeo. Antes de começar a explicar alguns detalhes sobre os problemas que tive ao longo da minha jornada na escolha e teste dos mais variados aerógrafos, preciso deixar um fato claro e que influencia diretamente na durabilidade do seu equipamento. Seja ele aerógrafo, compressor, pistola de pintura, entre outros. Se você não for cuidadoso com o seu equipamento ou simplesmente não realizar a limpeza adequada, pode ser danificado muito antes de você explorar ao máximo. Por padrão, a maioria dos aerógrafos chineses tem uma durabilidade de 1 a 2 anos. Mas isso é uma exceção e vai depender das tintas que você utiliza, afetando os componentes do seu equipamento diretamente. Agora deixa eu falar mais a fundo sobre os melhores aerógrafos que têm um bom desempenho e durabilidade. Aerógrafo Fengda BD-181 O aerógrafo Fengda BD-181, esse aerógrafo é facilmente encontrado no AliExpress e você pode obter mais informações sobre na review que preparei, onde falo sobre os aerógrafos Fengda vale a pena. Vou deixar o link na descrição do vídeo. O aerógrafo Fengda tem um bom desempenho comparado a outros modelos da mesma faixa de preço e permite ter um traçado fino e de qualidade, algo que alguns aerógrafos não permitem conseguir sem utilizar algumas técnicas. O grande problema é que esse aerógrafo tem borracha de vedação de baixa qualidade. Se tratando de um aerógrafo de R$100, pode-se imaginar que nenhum componente é feito para ter duração infinita. Nos testes que fiz com esse modelo de aerógrafo, tive a infelicidade de ter as borrachas de vedação corrompida pelo thinner em pouco tempo. Se você trabalha com tintas à base de água, certamente esse equipamento é uma boa escolha. Ainda mais por ter um recipiente grande e que permite usar para trabalhos maiores do que o convencional. Uma solução rápida para quem deseja usar esse equipamento é ter borrachas de vedação de qualidade, para não ficar na mão com o equipamento e conseguir entregar seus projetos sempre a tempo. Qual a durabilidade desse equipamento, se for bem cuidado? Em meus testes e ao utilizar solventes fortes para diluir a tinta, não passou de 3 meses. Algo que deixa a desejar se você pretende fazer apenas um investimento em aerógrafo. Aerógrafo Feng da BD202. O aerógrafo Feng da BD202, esse aerógrafo é facilmente encontrado no AliExpress e você pode obter mais informações sobre na review que preparei, onde falo se o aerógrafo Feng da BD202 é bom. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nesse artigo você vai poder conhecer mais sobre esse modelo de aerógrafo. Esse modelo de aerógrafo apresenta um bom desempenho para fazer traços finos, como o modelo anterior. Se você não gosta de aerógrafos que tem um copinho acoplado no corpo do aerógrafo, esse aerógrafo conta com um sistema lateral, onde você pode remover para limpar e fazer seus desenhos sem ter medo de o copinho atrapalhar na pintura. O grande problema que tive com esse modelo de aerógrafo é que o copinho desse aerógrafo tem um sistema de pescador, como nos aerógrafos de sucção. Como o copinho desse aerógrafo é pequeno, o seu pescador é de metal, dificultando na limpeza e ainda pode trazer problemas adicionais, como soltar a solda do pescador, impossibilitar a limpeza correta. Esse tipo de problema tive nos primeiros dias, logo quando o aerógrafo chegou na minha residência após a espera de mais de 50 dias. A minha primeira ação para solucionar o problema foi entrar em contato com o vendedor para me ajudar a realizar o encaixe do recipiente que veio com o problema de fábrica. Após ter conseguido conectar o recipiente, veio o segundo problema, onde o pescador se soltou da solda e para fazer a junção, utilizei do Repoc, o que me possibilitou usar por alguns dias até se soltar novamente, impossibilitando o uso novamente. Qual a durabilidade desse equipamento se for bem cuidado? Como esse aerógrafo veio com problema direto de fábrica, não posso passar uma quantidade em dias real, até mesmo por ter falhado logo de cara. Mas esse aerógrafo, em alguns testes, teve a duração de 2 a 4 dias, após solucionar os problemas apresentados. Se você deseja comprar um aerógrafo como esse, tenha ciência dos problemas e caso o pitch em comprar e vir com um defeito, peça seu dinheiro de volta para fazer uma compra mais sábia. O aerógrafo Wimpel 1001 é um modelo importado da China e rotulado no Brasil. É um bom aerógrafo para quem está começando e se você tem dúvidas em qual aerógrafo escolher, esse sim é uma boa opção. Utilizei esse modelo de aerógrafo por um ano e confesso que consegui fazer trabalhos que não imaginaria que conseguiria. O desempenho desse aerógrafo não é um dos melhores dos que já utilizei, mas atende para a maioria dos trabalhos que um reiniciante precisa, para ganhar experiência e fazer novos investimentos. A marca Wimpel trabalha com aerógrafos de bico 0.35, algo que deixa um pouco limitado quando falamos em precisão. O primeiro problema que tive com esse equipamento após muitos testes e utilizar durante um ano foi o desgaste das borrachas de vedação, principalmente a borracha da gacheira, onde impede a entrada da tinta para a parte interna do aerógrafo. Esse foi o único problema que tive com esse equipamento e me permitiu fazer vários trabalhos dos mais simples aos mais complexos. Como todo aerógrafo, um dia você precisa fazer reparos e por ser um aerógrafo de 140 reais, você vai precisar ter um kit de borrachas de vedação para continuar a utilizar seu equipamento novamente. Qual a durabilidade desse equipamento, se for bem cuidado? A durabilidade mínima para esse modelo de aerógrafo é de um ano. Problemas antes desse tempo podem ser causados por mau uso ou algo relacionado à limpeza do equipamento. Aerógrafo Steula BC60 O aerógrafo BC60 da Steula é um bom aerógrafo para quem deseja ter detalhes em seus projetos. Em particular, gosto do modelo de 0.2, onde me permite fazer traços mais finos. Esse não considero um aerógrafo para um iniciante começar, até mesmo porque tem muitos ajustes e se não tiver cuidado, pode ser danificado com muita facilidade. O aerógrafo BC60 apresenta bons desempenhos para trabalhos com muitos e poucos detalhes. Tem um recipiente grande comparado a outros modelos do aerógrafo, sem contar que você consegue fazer traços finos com muita facilidade. O primeiro problema pareceu muito recente, mas não foi nem devido ao mau uso, e sim à falta de componentes de qualidade. Na época que comprei, a empresa estava fazendo a troca dos componentes de vedação em seus equipamentos, e o modelo que comprei era um lote antigo, onde tinha borrachas de vedação de baixa qualidade. E algumas das borrachas se rompeu, causando vários problemas e impossibilitando a usabilidade. Sem contar que esse modelo de aerógrafo não considero de baixo custo, até mesmo porque você encontra no mercado por R$ 200, algo muito elevado comparado aos demais aerógrafos. A primeira solução que procurei foi entrar em contato com a empresa, Estêola, onde tive a melhor suporte, algo como eu nunca tinha visto. No primeiro contato me enviaram uma peça para a conta da empresa para tentar solucionar o problema. Porém, nos testes que fiz após a substituição, não obtive êxito. Ao passar o feedback de não ter conseguido solucionar, me solicitaram que enviasse o aerógrafo para a empresa realizar os reparos e os testes. Mas como estava um pouco desanimado com esse modelo de aerógrafo, preferi não prosseguir com o reparo, ficando mais um aerógrafo em minha residência para coleção. Qual a durabilidade desse equipamento se for bem cuidado? Esse modelo de aerógrafo, por não conseguir explorar ao máximo, e por ter pego um modelo de lote antigo, me causando problemas em menos de seis meses, não consigo mensurar uma validade justa. Se você quer se tornar um artista respeitado e ter a oportunidade de ganhar 2.835 por mês, faça o download do livro O Segredo para Ser um Artista Respeitado e comece já. Link na descrição do vídeo. Aerógrafo Estêola BC-61 O aerógrafo BC-61 é, com certeza, um dos melhores aerógrafos que me identifiquei. Esse modelo lembra o meu primeiro aerógrafo, um Sagime SW440A, onde teve uma duração de mais de dois anos e que me possibilitou ser o artista que sou hoje. Com certeza, se você está iniciando na aerografia, o modelo BC-61 vai te possibilitar ter bons resultados em seu trabalho e possibilitar ter um bom desenvolvimento. Atualmente, o desempenho desse equipamento tem me surpreendido até mesmo porque utilizo um modelo 0.2mm, onde em alguns casos pode entupir com frequência e não é o que acontece. Utilizei algumas tintas para customização de tênis e confesso que flui muito melhor do que imaginei. Até mesmo porque tintas para pintura em tênis não tem uma boa qualidade para o aerógrafo, podendo entupir com muita frequência até aerógrafos de bico 0.3mm. Se você deseja desempenho e qualidade, com certeza esse modelo vai te ajudar a evoluir na aerografia sem dúvida. Como tenho esse equipamento há pouco tempo, por volta de seis meses apenas, não tive problemas e por ser um lote já com as novas borrachas de vedação que a Estêola utiliza em seus equipamentos, acredito que pode haver alguns meses ou anos até apresentar problemas. Qual a durabilidade desse equipamento se for bem cuidado? Como esse equipamento é recente em meus projetos, acredito que possa durar por volta de um a três anos, se for bem cuidado e limpo, utilizando produtos corretos. Sem contar que a empresa Estêola presta um bom suporte e se você tiver algum problema, não hesite em entrar em contato, eles podem resolver o problema sem burocracia. Aerógrafos GAT AG3 O aerógrafo GAT AG3, em minha opinião, é o melhor aerógrafo que temos no Brasil. Porém, esses não são aerógrafos que indicaria para alguém que está começando por simplesmente não ser aerógrafos de baixo custo. Existem vários modelos da marca GAT, alguns são mais baratos que outros e que vai atender a necessidade de qualquer artista que está querendo fazer aerografia. Desempenho? Com certeza esse modelo de aerógrafo supera a expectativa de qualquer um que deseja qualidade e desempenho. Permite realizar traços finos de forma simples por ter uma capa de proteção mais aberta, permitindo que façamos traços finos sem precisar remover a capa da agulha na maioria dos casos. O que não acontece com os modelos de aerógrafos anteriores, por ter uma capa de proteção da agulha mais longa e afunilada, criando um vácuo maior no bico do aerógrafo. Se você quiser conhecer mais sobre esse aerógrafo, confira a review que preparei desse aerógrafo. Vou deixar o link na descrição desse vídeo. Para esse tipo de aerógrafo, felizmente você não vai ter problemas por borrachas de vedação. Até mesmo porque esse modelo tem apenas uma borracha localizada na gacheta do aerógrafo, que é muito resistente. Alguns dos problemas que pode se ter com esse aerógrafo é por mau uso ou desgaste das peças, algo muito comum em qualquer equipamento. A solução para esse tipo de problema é procurar uma assistência autorizada com uma Toral Comércio, que faz o reparo de forma profissional, e se você precisar eles comercializam outras peças que podem auxiliar na sua pintura. Qual a durabilidade desse equipamento, se for bem cuidado? A durabilidade desse equipamento categoriza-o de 5 a 10 anos, se você tiver cuidado e realizar a limpeza de forma correta, é claro. Agora você conheceu sobre os principais aerógrafos disponíveis no Brasil e no AliExpress. Conheceu os principais problemas e sabe também onde pode ter problemas indesejáveis. Dentre todos os aerógrafos listados, tivemos problemas muito similares que todos um dia vamos passar, mesmo tentando evitá-los. Recomendo que faça a melhor escolha do seu primeiro aerógrafo e que leve esse vídeo como uma forma de analisar os equipamentos disponíveis. Não leve como uma regra até mesmo, porque eu tenho uma forma de usar o aerógrafo e você terá outra totalmente diferente. Agora quero te convidar a aprender aerografia de forma profissional e com métodos que demorei alguns anos para aprender e quero que você seja um artista respeitado. Se você quer se tornar um artista respeitado e ter a oportunidade de ganhar R$ 2.834,35 por mês, faça o download do livro Segredo para Ser Um Artista Respeitado e comece já. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Faltou algum modelo de aerógrafo que gostaria de comentar-se? Deixe nos comentários abaixo desse vídeo. Um forte abraço. Até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.